Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Termina a série de participações de Bottas no Q3. Valtteri Bottas no Q3 foi uma certeza por anos. Não importa o que acontecesse, o finlandês sempre terminava no último bloco da classificação. Até essa temporada, ele conseguiu 101 vezes seguidas. Com sua mudança da Mercedes para a Alfa Romeo, não seria surpresa se essa longa série chegasse ao fim. No entanto, durante as duas primeiras corridas da temporada, Bottas continuou sua série muito bem. Mas em Melbourne acabou. Bottas ficou preso no Q2 e largará no domingo do 12º lugar. No Twitter, o próprio Bottas se referiu ao fim de sua série única. Foi uma boa jornada. Mas agora precisamos começar tudo de novo, escreveu o finlandês em seu tweet. Nas primeiras corridas, Bottas mostrou com a Alfa Romeo que tem um carro que aguenta a briga no meio. O único problema é a confiabilidade. Em várias ocasiões, nos treinos e na corrida, o Alfa Romeo lutou com defeitos. E.B. www.autoracin.com.br Tags Alfa Romeo F1, Bottas F1, GP Austrélia F1, Mercedes F1, Valtteri Bottas. Atenção! Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.